O grupo discutiu o andamento de sugestões para educação básica, o agronegócio, a desburocratização, a produtividade, a competitividade e o ambiente de negócios. Entre as recomendações para educação está a formação continuada de professores e a digitalização das escolas. Nós estamos satisfeitos, acho que as sugestões foram bem consideradas e a nossa impressão é que estão levando a sério as sugestões do Conselho. Outra recomendação do Conselho foi ampliar os cuidados para a primeira infância. A partir da sugestão foi criado um comitê que vai articular medidas para atender aos pequenos. É para objetivar, articular todas as políticas de primeira infância no Brasil. A partir do princípio que a questão da primeira infância é uma questão prioritária para o governo e é onde se pode realmente fazer uma grande transformação na sociedade. Em março, os integrantes do Conselhão fizeram 15 sugestões ao presidente da república. Em maio, vieram outras 15 recomendações. Algumas delas já se tornaram realidade, como a implantação do Conselho Nacional de Desburocratização, a modernização da legislação trabalhista, a simplificação do atendimento aos usuários do serviço público, o lançamento de novo modal no Portal Único do Comércio Exterior e um conjunto de medidas para o agronegócio. Por determinação do presidente, o Conselho encaminhou, e a gente já está dando solução, a questão de fazer um novo censo agropecuário. Também a questão de um novo seguro rural, a ampliação desse seguro rural, uma reformulação está em andamento e nós devemos apresentar em breve a Casa Civil e a esse Conselho também. O Conselhão, como é chamado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, foi criado em 2003 para discutir políticas públicas e propor ao presidente da república medidas que estimulem o desenvolvimento do país. O grupo conta com representantes do governo e da sociedade civil, como pesquisadores, professores, sindicalistas e empresários. Muito importante o que o governo está fazendo, levar os representantes e os ministros para dentro, representantes de órgãos do governo, para dentro do Conselho, para debater, para analisar, para já receber sugestões, já saber aquilo que o Conselho está produzindo e para depois, através da reunião do pleno e das reuniões de avaliação, se ter os resultados práticos, efetivos, daquilo que foi apresentado.